Torcedor fanático dos Santos, Faustão recebe coração de São Paulino, revela primo de doador. É honrar a memória do seu filho fazendo só coisas boas. Esse recado é especificamente para José Pereira da Silva, galera da Baixada, Wellington e a Wellison e a Jaqueline. Jamais esquecerei de vocês e vou um dia agradecer pessoalmente. Deus lhe pague por tudo que vocês proporcionaram para mim. Estou eternamente grato. Jogador de futebol de Várzia, Fábio Cordeiro da Silva morreu após sofrer um AVC em Santos, no litoral de São Paulo. O coração dele hoje bate no peito do apresentador. O coração que hoje bate no peito de Faustão, torcedor do Santos Futebol Clube, é São Paulino. O doador do órgão, Fábio Cordeiro da Silva, que morreu em decorrência de um acidente vascular cerebral, era torcedor do Tricolor Paulista. Conforme apurado pelo site G1, nesta sexta-feira, dia 1º. Segundo André Batista da Silva, o primo Fábio torcia para o São Paulo desde a infância, assim como ele. Apesar da paixão de ambos pelo Tricolor, a família é de Santos, no litoral de São Paulo, terra do clube alvinegro. O jogador de Várzia morava em Mongaguá, também no litoral paulista. Repórter esportivo durante a era Pelé, no Santos Futebol Clube. Faustão é torcedor do clube alvinegro. Um registro dos dois, inclusive, foi publicado pelo filho do apresentador, João Silva, nas redes sociais. Faustão também foi flagrado na arquibancada do Maracanã, durante a final da Copa Libertadores da América, entre Santos e Palmeiras, em janeiro de 2021. O coração transplantado para o apresentador, inclusive saiu de Santos, em São Paulo. O helicóptero, que transportou o órgão até o Hospital Albert Einstein, na capital paulista, levantou o voo do campo da Portuguesa Santista, outro clube de futebol da cidade. Música Música Música